olha essa mobilização via internet a favor da legalização da profissão de design é realmente monstruosa mas não é só pela internet eu particularmente em casa a pressão é enorme dona patrícia nome de nome da sossego e também o seu bruno porto e dona patrícia lá de brasília e de tal maneira eles frequentam o nosso gabinete né alessandro que parece que já são membros titulares do gabinete eu quero depois dessa brincadeira e justificar a ausência do meu colega molom alexandre molom deputado pelo rio de janeiro competente deputado porque ele não conseguiu desfazer-se de alguns compromissos e vocês sabem que de alguma maneira nós somos amarrados pelos eleitores do nosso estado e eu compreendo isso muito bem mas ele teve a delicadeza de me ligar e pra dizer a vocês que ele já tinha assinado um parecer favorável e já tinha disponibilizado na internet para nossa observação e dizia ele pra mim ontem que as 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 pequenas cláusulas questões que ele não é incorporou foi por estratégia é para aprovação segundo ele pra nós entendermos é como ele está sensibilizado e na luta pela aprovação do projeto a minha participação desde o início eu sou militante do futuro eu isso virou modo ultimamente mas eu confesso a vocês que desde os anos 60 eu já sou um comprometido com a causa do futuro já e os percalços ao longo da minha trajetória é serviram para sedimentar mais e mais a vontade de estar associado a grupos pessoas ou idéias que possibilitassem o avanço da sociedade então é assim na política é assim na minha militância cultural também na minha militância é local urbana eu desde 1977 faço um evento na feira da vila a chamada feira da vila madalena temos a a imodéstia de dizer que nós conseguimos mudar a cara de um bairro em são paulo tive a honra de ter o bruno e o meu querido amigo aqui participando com a gente lá o ernesto também que divide o espaço da gente no escritório enfim por isso tudo eu acho que a questão do design é uma questão que mexe em vários nós do atraso o grande câncer da sociedade brasileira é o corporativismo então imagina você que o jeito não pode fazer acupuntura se não foi o médico é uma medicina milenar chinesa com domínio absoluto na sua terapia ele tem que tirar o diploma de médico e assim as as coisas alternativas e aí aquele velho debate quem não é jornalista pode escrever tem essa coisa né então essa essa pra gente o design sofreu muito com essa questão e eu espero sinceramente que a nossa luta é não repita o modelito que de repente a gente não exija as carteirinhas para poder o cara exercer a profissão porque estaremos repetindo o bafo do atrasado e eu acho que essa discussão é é a coisa que menos interessa e não das primeiras reuniões ampliadas de que eu fui participante a questão e a questão e aqui está uma pesca aqui para não esquecer o nome dele me impressionou muito discurso do lincoln seragini ele dizia assim a coisa só vai se a gente tiver associado a essa grande movimentação da economia criativa isso me pegou no fígado no coração na cabeça porque é o que nós precisamos lutar sempre é o que faz a grande inversão eu não me canso de repetir porque isso parece eternamente inovador a expressão de tony blair quando ele prestava na confederação dos metalúrgicos ingleses e disse olha senhores metalúrgicos o trabalho de vocês o aço e suas transformações rendem menos para o povo inglês do que o rock e roll esse é um sinal aí nós vemos a moda aí nós vemos também a música na Bahia porque os atrasados achavam que serão a questão do primeiro mundo o valor econômico da criatividade então eu tento o tempo todo chamar a atenção do Brasil para as coisas inquietantes fiz anteontem na câmara municipal com a ajuda do meu gabinete o Alessandro Taí e outros amigos que se esforçaram muito fiz a homenagem uma audiência pública de 100 anos de Luiz Gonzaga é quase que a gente não divulgou mas pegou de tal maneira porque as pessoas existem uma carência e tivemos muita sorte com um palestrante do nível de Ricardo Cravo Alvim que é uma antologia da música popular brasileira e ele é daqueles que tem dicionário mesmo com verbete e tudo e tal e para coroar esse clima de animação então trouxemos também o rapaz que fez o Luiz Gonzaga no filme que é o Xambinho que é um doce de pessoa e tocou e foi para ver se aquela câmara começa a respirar outros ares né tão acachapada que estamos com CPI de mensalão de cachoeira de tanta tanto Boduna e eu acho que esse projeto de lei tem que estar associado a isso ele tem que estar vinculado politicamente a isso de dizer não o Brasil não pode ser medíocre nós não podemos quedar diante dessa prática corporativista que nos joga para o atraso que impede as transformações as inovações e acho como bem falou aqui o Bruno e eu disse para ele lá fora uma frase de improviso mas que a gente tem que aproveitar o momento que os conservadores atorboados eles estão meio atordoados eles estão meio atordoados eles não estão conseguindo entender muito as coisas então nós temos que empurrar e acho que quero muito que essa luta dos designers que é natural que seja assim esteja comprometido na construção de um país diferente desse um país um país que tem tudo para ser diferente e as elites eu não gosto desse nome elite não fica parecendo muito esquerdoso né esquerdista horroroso mas mas essa camada dirigente aí ela é ela é conservadora demais nós ando preocupado porque e aí permitam eu falar um pouquinho concretamente nós estamos errando em quase tudo do ponto de vista estratégico como é que pode o país lançar mão dos seus produtos primários e vendê-los sem ter a justificativa de que nós estamos fazendo uma coisa maior então nós estamos vendendo ferro em cascalho nós estamos vendendo soja em grão a gente não sabe fazer óleo né a gente está vendendo café em grão também não sabemos nem torrar nem moer e ainda estamos exportando agora o velho sachê para fazer dinheiro fácil porque dinheiro fácil porque não é investido por exemplo na tecnologia de ponta nós estamos investindo numa coisa horrorosa antiquada fordista que é o automóvel o transporte individual me disse nas minhas conversas com Bruno Porto que agora praticamente as repito com Fernanda e com todo mundo isso nós precisamos ampliar a crítica a China e é essa informação que o Bruno me trouxe que ele tem essa cara assim de nórdico mas é um chinês potencialmente ensino belga ele me disse que a China faz 100 km de metrô por ano e nós acabamos as nossas cidades com a opção do transporte individual nós estamos matando mais de 50 mil brasileiros por ano nós estamos assaltando a poupança do assalariado de forma agressiva porque quem não tem carro não é cidadão é assim que dita a mídia os jornais tem cadernos e cadernos só de venda de carro de negócio de carro de teste de carro hoje mesmo quando abriu velho estadão tinha um caderno uns dois cadernos só de automóvel e os carnês desse tamanho de um bem que não é durável não é poupança é uma loucura e isso acontece porque está faltando para a política designer muito obrigado muito obrigado obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado tchau